A Tia Jô é especial porque ela é amorosa, paciente, dedicada e nos ensina de um jeito espetacular. Você é muito legal, muito carinhosa e a gente te ama muito. E quando eu fui pro IEMA, eu gostei de primeira vez de você. Você faz umas brincadeiras bem legais, eu gosto dessas suas brincadeiras. E agora eu te amo, todo mundo te ama. Um beijo, tchau! Tia Jô, parabéns! Você é uma pessoa muito especial pra mim. Obrigado pelo carinho, amor, atenção e cuidado que você tem por mim. Parabéns! Parabéns! Te amo! Te amo! Bom dia, Tia! Estou aqui pra agradecer o seu esforço pra todos os dias! Bom dia, professora! Queria lhe desejar feliz dia dos professores e que você sempre possa ser essa professora querida e atenciosa que você sempre é com seus alunos. E com essa pandemia que estamos passando, você sempre fica perto de mim, no fundo do meu coração. Tchau! Porque a Tia Jô, ela ensina a gente, ela brinca com a gente e ela é muito importante porque ela faz muita coisa pela gente. A Tia Jô é especial porque ela diz pra gente, ela é de tarefa, ela faz tarefa direitinho pra gente e ela dá abraço e carinho pra gente. Porque ela sempre ajuda a gente. Ela é carinhosa. Porque a Tia Jô, ela é muito legal com as pessoas, ela sempre ajuda quando a gente vai de agir. A Tia Jô é especial pra mim porque ela é muito carinhosa e atenciosa comigo e ela me ensina várias coisas, várias matérias. E eu gosto muito da Tia Jô, ela é a melhor professora. Eu amo ela. Tia Jô, você é muito especial pra mim. Feliz dia dos professores. Tia Jô, feliz dia do professor. Você é muito especial pra mim. Estou com muita saudade de você. Um beijo, te amo. Oi, tia, tudo bem? Eu estou passando aqui para lhe desejar um feliz dia dos professores. Abraço e beijo. Seu aluno Vinícius. Tchau! Aplausos. 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 Obrigado.